Oi gente, que bom ter luz aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui mais uma vez aí, meus lobinhos, muito obrigado aí pela companhia, muito obrigado pelo engajamento aqui no canal, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, mas se você chegou até aqui e tá conhecendo agora esse espaço, me dá uma força também, faz a inscrição aqui no canal, ativa esse sininho, você vai ficar ligado quando eu subir uma nova notícia e eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Olha só gente, chegou ao fim uma longa disputa na justiça do Rio de Janeiro que já durava 30 anos, enfim, a mansão do cantor Sidney Magal na Barra da Tijuca, gente, no Rio de Janeiro foi arrematada em leilão pelo valor de 2 milhões 250 mil reais por um cliente da Pacífico Sul Leilões, que é uma empresa, uma assessoria especializada em leilões. Um dos sócios fundadores é o advogado Clóvis Manzoli Jr. E o valor indenizatório foi passado aí pra justiça pro jornaleiro atacado no ano de 94 pelos cachorros de Magal, outra parte pra Prefeitura do Rio de Janeiro pra quitação de dívida de PTU. O jornaleiro, gente, pra vocês lembrarem, ele entregava o jornal na rua do cantor por volta das 4 e 15 da manhã quando foi atacado por um pastor alemão e um São Bernardo. A vítima teve graves sequelas decorrentes de dois sérios problemas. Primeiro, a mordida levada na face dorsal da perna direita. E ainda de acordo com o ferimento aberto, gente, o jornaleiro precisou jogar, se jogar dentro de uma lagoa de esgoto próxima do local na tentativa de se desvencilhar de um dos cães, que também pulou dentro do canal de esgoto e ainda levou um certo tempo pra soltar a perna dele. Então, por causa da lesão, esse jornaleiro sofreu aí uma série de infecção pela exposição de ferimentos ao esgoto. Na época, foi aberto um boletim de ocorrência contra o cantor por lesão corporal culposa e ao longo do inquérito também ficou aí comprovado a falta de cautela na guarda desses animais. Diversos depoimentos provaram na época que não havia sido a primeira vez que os animais ficavam na rua do condomínio. Uma ex-síndica relatou aí que os moradores ficavam intimidados na rua e corriam rápido com medo dos cachorros. O próprio jornaleiro já teria passado por outro episódio aí quando os cachorros saíram. Na primeira vez, a filha do cantor chamou os animais e conseguiu evitar uma tragédia, mas segundo o depoimento do jornaleiro, gente, rindo da situação. Em sua defesa, na época, Magal alegou um problema na tranca do portão. Mas a título de danos morais e materiais, o cantor foi condenado a indenizar o jornaleiro em 500 salários mínimos na época. E ele não pagou essa dívida. Em 2006, em valores atualizados, esse montante já ultrapassava 1 milhão e meio de reais, gente. A justiça decidiu, então, penhorar a mansão em 2010 com lance mínimo de 5 milhões de reais, que era avaliação do imóvel na época. Ocorre que não houve lance nesse leilão, teve um outro em 2016, também não teve arrematador. E em 2023, a justiça conseguiu realizar um novo leilão que foi arrematada por esse cliente da Pacífico Sul, a empresa do Manzoli, gente. E a pessoa arrematou por 2 milhões 250 mil, ou seja, 50% do valor que valia o imóvel, né? Antes disso, Magal teria tentado vender a mansão, mas a justiça identificou essa movimentação e autuou o Magal por fraude à execução e determinou a penhora do leilão. Gente, já houve a desocupação da mansão com um oficial de justiça que foi lá para fazer a emissão do imóvel. Ou seja, agora em 2024, depois de 30 anos, finalmente o jornaleiro foi indenizado aí para pagar esse prejuízo aí com o Sidney Magal.